Bebe, então, o suco do preto se mire. O que? O que? Você sempre fica comigo. Aí vamos no que? Vamos. Vamos. O que é isso? É brincar, você. Vem. Vem. O emoji, vou dar replay aqui. Olha, não, tu vai. Olha, olha. Olha, gente. É o emoji. Aí tem também o emoji. Se lá quiser, não mande. 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 Não, não, não. A Isa ganhou. 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 A Isa ganhou.